Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal e a mais um vídeo informativo. E hoje, domingo, dia 28 de fevereiro, estou trazendo mais informações relacionadas ao microcrédito que está sendo finalizado para ser liberado na conta digital do Caixa Tem. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, inicialmente deverá ser liberado valores entre R$100 e R$300 em fase de teste. Então, vou estar passando aqui para vocês essas informações que está no site de notícias, noticiasconcursos.com.br, onde tem a seguinte informação. Caixa Tem, R$100 a R$300 serão liberados em 2021. Veja como receber. Então, vou estar passando essa matéria aqui para vocês. Antes, eu te convido a se inscrever em nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Ative aí o sininho também de notificações para que você não perca nenhuma matéria nova, nenhum conteúdo novo aqui do canal, tá bom? A Caixa Econômica Federal afirmou que tem a proposta de ampliar o seu aplicativo Caixa Tem para liberar novas funcionalidades no programa. Sendo assim, a partir da nova ampliação, o tão famoso aplicativo deverá contar com opções de microcrédito, seguros e cartões. O presidente da Caixa revelou que a entrada do microcrédito na plataforma do Caixa Tem está em fase de finalização. Mas como será feito? Segundo Guimarães, a ferramenta vai liberar empréstimo de R$100, R$200 e R$300 de forma rápida, simples e digital para os brasileiros de baixa renda e para os trabalhadores informais que recebem o auxílio emergencial. Atualmente, o aplicativo é utilizado para pagamentos do auxílio emergencial e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS e do Benefício Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, o BEM. De acordo com informações da Caixa, aproximadamente R$90 milhões de poupanças sociais digitais foram abertas gratuitamente somente em 2020. O aplicativo foi liberado para os cidadãos cadastrados em benefícios sociais do governo durante a pandemia do novo coronavírus. Após a pandemia, a Caixa deve manter essas contas abertas gratuitamente, conforme informou o presidente do banco, Pedro Guimarães. Todos os produtos serão mantidos, todos os produtos gratuitos continuarão gratuitos e faremos mais, disse ele. Segundo o presidente, o aplicativo do Caixa Tem é o Banco Digital para a Menor Renda, que é 80% da base dos clientes da Caixa, e por esse motivo a Caixa deve continuar oferecendo pagamento digital de benefícios sociais, inclusive do Bolsa Família, que atualmente é pago apenas presencialmente. Outros serviços do aplicativo Caixa Tem. Em outros novos serviços ofertados pelo Caixa Tem, estão a oferta de microcrédito, seguros e cartões. Os detalhes sobre a oferta de seguros e cartões não foram revelados. O Caixa Tem até então disponibiliza um cartão de débito digital, que pode ser usado tanto em compras online como para compras presenciais. Durante a pandemia, 67,5 milhões desses cartões de débito virtuais foram emitidos pelo Caixa Tem. Então, pessoal, segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, esse microcrédito que está para ser liberado já está em fase de finalização e inicialmente deverá ser liberado valores entre R$ 100 a R$ 300, mas a intenção da Caixa Econômica é futuramente, daqui a alguns meses, poder liberar um empréstimo com valores maiores, que pode ser de R$ 1.000 a R$ 3.000. Então, preciso que vocês deixem o aplicativo atualizado, porque quando sair a liberação desse microcrédito, vai ser disponibilizado para você também. Tá bom, pessoal? Então, vou ficar por aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, compartilha esse vídeo com seus amigos. Até a próxima e fiquem com Deus.